Numa terça-feira, dia 30 de janeiro de 1979, no aeroporto de Narita, no Japão, o RG-967, um voo de carga da Varig, partiria daquele aeroporto para desaparecer por completo. Meu nome é Marcelo e me acompanha agora no caso mais misterioso da nossa aviação, o desaparecimento do voo RG-967. Às 8h23 no horário local, o Boeing 707, de prefixo PPVLU, decolou do aeroporto de Narita, no Japão, num voo com uma escala em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que depois prosseguiria para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Sua previsão de chegada ao Brasil seria na quarta-feira, na parte da tarde. A aeronave naquela ocasião tinha 13 anos de serviços prestados, e seria comandada pelo veterano experiente Comandante Gilberto Araújo da Silva, o mesmo comandante do trágico voo RG-820, operado por outro 707, o PPVJZ, que havia se acidentado seis anos antes, no dia 11 de julho de 1973, e que caiu nos arredores de Paris, vitimando 123 pessoas, 116 passageiros, mais 7 tripulantes. O Comandante Araújo foi um dos poucos sobreviventes desse desastre. No dia do desaparecimento do RG-967, faziam parte da tripulação, além do Comandante Araújo, o Comandante Ernie Peixoto Milhos, mais dois copilotos, Antônio Brasileiro da Silva Neto, e Evan Braga Saunders, e dois engenheiros de voo, Nicola Espósito e Severino Guzmão Araújo, que não tinha grau de parentesco com o comandante. O bague estava carregado com sua capacidade máxima de peso para decolar, 151 toneladas, e levava uma carga comum, 153 pinturas do artista Manabu Mabe, que havia acabado de completar uma exposição de suas obras no Japão. As pinturas foram avaliadas na época em mais de 1 milhão de dólares. Havia na aeronave também cargas de outras origens, e também o próprio combustível que completara a capacidade de peso do 707. Assim que chegasse no aeroporto de Los Angeles, o Comandante Araújo entregaria a responsabilidade de levar o 707 para uma nova tripulação, que então assumiria o voo sem escalas até o aeroporto Galeão, no Rio. Todos que viram a decolagem da aeronave no aeroporto de Narita, não notaram nenhuma normalidade, aí ela partira normalmente. Essa seria a última vez que o PPV-LU seria visto. 22 minutos após a decolagem, o Comandante entra em contato com a torre do aeroporto de Narita, não reporta nenhum problema. Um segundo contato deveria ser feito às 9h23 da noite, mas ele nunca ocorreu. Como o Comandante não havia entrado em contato novamente, um dos controladores de voo do aeroporto de Narita imediatamente tentou se comunicar com a aeronave. Depois de uma hora tentando e sem nenhuma resposta, o alarme foi dado. O Boeing 706 da Vale havia desaparecido. O plano de busca e salvamento começou a ser colocado em prática, mas a escuridão da noite fez com que as buscas somente fossem iniciadas na manhã do dia seguinte. Apesar de todos os esforços e de mais de oito dias de busca intensa, nenhum sinal da aeronave foi encontrado. Fossem destroços, ou mesmo os corpos dos tripulantes, que jamais foram encontrados. Até então, nunca uma aeronave a jato simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Existem algumas hipóteses do que poderia ter acontecido com a aeronave. Talvez uma explosão a bordo que subitamente poderia ter incapacitado os seus tripulantes, os impedindo de enviar ao menos uma pequena mensagem de emergência. Nesse caso, a aeronave teria caído no mar sem controle, espalhando destroços por uma vasta área. Em casos assim de queda descontrolada, sempre sobra na superfície do mar... muitos vestígios da aeronave como manchas de óleo ou de combustível, pedaços de estruturas plásticas, a própria fuselagem da aeronave... e até mesmo restos humanos, que nem sempre afundam imediatamente. Se também houvesse algum outro problema grave, mas não tão catastrófico... que impedisse a continuidade do voo, haveria tempo suficiente... para que fosse enviado alguma mensagem de emergência. Mas nada foi ouvido em terra e nem pelas muitas aeronaves voando pelos passarinhos japonês, já que naquele horário existe uma grande densidade de voos naquele local. O Gianfranco Bettini, que trabalhou até 2015 como diretor de comunicação e marketing da Azul Linhas Aéreas... e responsável pelo JetSight, relaciona dois casos de estranhos acidentes... que talvez possam colocar uma luz sobre o que houve com o RG-967. O primeiro caso aconteceu em 1999. Um Learjet 35 decolou da Flórida para um voo de duas horas com destino à cidade de Dallas, no Texas. A tripulação deixou de se comunicar com o solo e dois casos da Guarda Nacional Americana... foram enviados para interceptar o Learjet. Os pilotos dos casos reportaram que as janelas do Learjet... estavam cobertas internamente por uma fina camada de gelo, mas era possível perceber que os pilotos estavam mortos, ainda atados aos seus assentos. A aeronave estava no piloto automático e manteve-se à altura de 14 km... até cair 5 horas depois no estado da Dakota do Sul, quando acabou o combustível. Investigações feitas pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes Americano... mostraram que a causa provável do acidente foi por incapacidade dos membros da tripulação do voo... que morreram instantaneamente devido a uma despressurização repentina da cabine... por causa de um adaptador usado para consertar uma válvula de escape de ar que falhou. Em 14 de agosto de 2005, um Boeing 737-400 de uma empresa do Chipre, a Helios Airways... decolou de Larnaca, naquele país, às 9 e 7 da manhã, para um voo curto até Atenas, na Grécia. Logo depois das 9 e 37, a aeronave entrou no espaço aéreo grego, mas sem estabelecer nenhum contato. Os controladores gregos entraram em contato com seus colegas do Chipre, que às 10 e 20 da manhã informaram ao controle grego que os pilotos da aeronave... haviam declarado problemas no ar-condicionado, logo após a partida. Várias tentativas de contato com o 737 foram feitas, mas sem resposta. Então, às 10 e 55, dois caças gregos F-16 decolaram para interceptar o Boeing. O contato visual foi estabelecido às 11h20. Os pilotos gregos, voando a poucos metros do Boeing, reportaram uma visão bizarra. Não havia ninguém na cadeira do comandante, e o copiloto estava aparentemente desmaiado sobre o manche. Os F-16 continuaram voando junto ao 737 que mantinha altura e velocidade constantes. Minutos depois, uma pessoa não identificada entrou na cabine de comando... e sentou-se na poltona do comandante. O jato então iniciou uma descida e os F-16 continuaram voando ao seu lado. O Boeing continuou a descer, e não muito tempo depois, ao meio-dia e cinco, a aeronave bruscamente perdeu altitude e colidiu, em plena luz do dia, contra montanhas engramáticos, um vilarejo a 30 km ao norte do Aeroporto Internacional de Atenas, matando os 121 ocupantes. Investigações concluíram que o Boeing 737 sofreu uma quase perceptível despressurização. À medida que o jato ganhava altitude, o ar em sua cabine é ficando cada vez mais rarefeito. O problema de ar condicionado reportado pelos pilotos certamente tem a ver com isso. O fato é que o ar ficou cada vez mais rarefeito, levando os ocupantes a uma gradual perda de consciência. Com exceção dessa pessoa que adentrou a cabine de comando, posteriormente identificada como um dos comissários, todos os ocupantes do 737 da Aéreos morreram lentamente, primeiro perdendo a consciência, e depois a própria vida asfixiados. O Boeing 737 praticamente voou o tempo todo no piloto automático, até que o apavorado comissário que tinha algumas horas como piloto privado, assumiu o controle do jato, sem contudo conseguir controlá-lo. Uma falha no sistema de pressurização, que ocorre mais vezes do que se imagina, pode ter sido o que causou o desaparecimento do voo RG-967. Uma lenta e gradou despressurização pode ter incapacitado os 6 ocupantes da aeronave. Os tripulantes do voo RG-967 teriam desmaiado, e minutos depois morrido asfixiados. A aeronave então teria voado no piloto automático até ficar sem combustível, mergulhando então em algum ponto do Oceano Pacífico. Se uma falha como essa foi a causa do desaparecimento do voo RG-967, ele pode ter sumido a milhares de quilômetros de onde ocorreram as buscas. Vale lembrar que essas buscas se concentraram numa área expandida a partir do local onde o comandante fez o último contato com o controle de terra. Isso pode explicar o porquê de nada ter sido encontrado, apesar do trabalho de dezenas de embarcações em aeronaves da marinha japonesa e americana. Depois de 8 dias, durante os quais até 70 navios e aviões foram utilizados simultaneamente, as buscas foram definitivamente encerradas. Muitas suposições foram feitas nesses anos todos sobre o desaparecimento do RG-967, desde o sequestro por um OVNI e que a aeronave teria sido abatida ou sequestrada pela antiga União Soviética, já que além dos quadros de Manabu Mag, nos porões da aeronave também estaria o MiG-25 desmontado da força aérea soviética, que havia deserdado da base de Sarakova e pousado no aeroporto internacional de Hokkaido em 1976, e estaria sendo levado para os Estados Unidos. O que houve ao certo talvez nunca se saiba, e o mistério permanece mesmo depois de quase 40 anos. Música